Então é o seguinte, galera, eu vou gravar aqui com o Stolen, eu nunca gravei uma entrevista dessas em live, tá? Mas culminou de eu estar em live, o Stolen me mandou mensagem, eu tava buscando meu almoço e falei, ah, eu vou fechar o canal, vou gravar com o Stolen, depois vou abrir live de novo? Não, vamos ficar direto. E aí, se vocês forem humildes o suficiente, quando sair o vídeo, vocês vão lá e dão like também, participam, deixam comentários. É isso mesmo, é isso mesmo. Aí você deixa o comentário assim, vi na live, fui humilde, vi na live, e chama a galera pra participar da live. É isso mesmo. Legal, velho. Pô, Stolen, primeiramente, prazerão te ter aqui, muito legal você ter aceitado o convite. E nem sempre o ambiente de live nos propicia tempo e tranquilidade pra que as pessoas que nos seguem matem as curiosidades sobre os apresentadores que estão ali naquele canal. Então, hoje é minha função arrancar de você tudo que o povo quer saber. Primeiramente, quem é o Stolen, como você desenvolveu seu interesse por games e como resolveu trabalhar na internet? Cara, pra falar a verdade, o interesse por games, ele veio desde moleque mesmo, quando eu tava em casa, assim, o meu irmão sempre gostou muito de videogame, né? Então, eu sempre tive algum videogame desde o início. A gente teve, sei lá, Atari, Super Nintendo, Playstation 1. Então, o Playstation 1 é o que mais teve aqui em casa, porque os outros ficavam mais lá na fazenda da minha família, né? E aí, quando eu... aqui em casa, a gente acabava jogando muitos jogos. Tipo, jogo de tiro, eu joguei o Medal of Honor, que foi o primeiro FPS, eu acho que eu joguei mesmo, tá ligado? De jogo de tiro. E era do caralho, né? Porque é uma parada que, tipo, o Medal of Honor do Playstation 1 é aquele negócio tosco, mas é da hora pra caralho, se for ver a história e tudo mais. Eu adoro história. Até hoje, eu gosto muito dessa parada de história de Segunda Guerra e Primeira Guerra. Então, esse foi o meu primeiro contato com videogame, assim, jogando esse estilo de jogo, até FPS e tudo mais. E esse interesse veio porque, além de ser uma parada que juntou um pouco da história que eu curtia, foi também juntou a parada dos videogames. Outros jogos também que eu gosto, por exemplo, Resident Evil mesmo, que eu comecei a gostar na época. E deu muito bom na época até, porque tinha muito jogo legal, né? Playstation 1 teve muita coisa boa. Teve muita coisa boa. Dando uma olhada no seu YouTube, podemos ver vídeos do seu canal de seis anos atrás, fazendo GTA com os amigos. Já era indício de uma carreira como jogador e influenciador, ou foi tudo na zoeira? Pra falar a verdade, eu comecei a fazer vídeo em 2013, eu acho, cara. E eu comecei meio que na zoeira mesmo. E eu acho que eu tava até no ensino médio na época. E aí, tipo, eu conheci muita gente em 2013 mesmo. A galera que eu jogo hoje em dia, eu conheço desde 2013. A Família Instinct, que a gente chama, né? O Hayashi, a galera toda lá, né? O Hayashi, o Van Depp, aquele pessoal todo que a galera vê, eu jogando Warzone de vez em quando. Até o próprio GTA. E aí, tipo, meio que a gente foi se conversando, teve evento, a gente ia nos eventos juntos. Só que eu não fazia muito vídeo nessa época, eu não era YouTuber. A galera era, eu não era, entendeu? Eu só era o cara que tava ali, curtiu as vibes e tal. Aí eu só comecei a fazer mesmo em 2017. Eu comecei pra valer mesmo, mas era sempre uma brincadeira. Era uma vibe sempre de brincadeira. Tá parado. Entendi. E continuando nessa. Podemos dizer que agora, com Warzone, você tem o melhor período da sua carreira enquanto criador do conteúdo? Além do jogo estar hypado, você mudou alguma coisa na sua forma de criar vídeo pro YouTube? Cara, vou te falar que sem dúvida mudou, obviamente, o Warzone. Mesmo que, se você for olhar no meu canal, eu já tinha... Eu estava num crescimento muito bom, né? Assim, mesmo do código EMW, o EMW fez muita gente crescer até o Modern Warfare, né? Só o multiplayer do jogo. E realmente gostava, eu gosto muito, eu gostava pelo menos, do multiplayer. Até que, por exemplo, eu tenho, sei lá, 12, 13 dias de jogo só no multiplayer do Warzone, não. Do Modern Warfare. E o Warzone, ele levantou do jeito que a gente nunca viu, porque é um jogo que deu um hype absurdo, né? A gente já sabia, obviamente, que ia ter o... Ficaram saindo vários rumores do Battle Royale. E aí eu fiquei falando, porra, deve ser da hora. Porque o Blackout, que era o Battle Royale antigo, que era infelizmente pago, ele já era bom. Aí eu falei, porra, um negócio que vai ser de graça pra todo mundo, vai ser muito do caralho a gente jogar. Então, realmente, esse negócio do Warzone fez, obviamente, um pouco do crescimento é por culpa dele. Mas envolve muitas outras coisas também. E eu acho que o jeito que eu crio conteúdo hoje em dia é muito parecido com o que eu criava o Modern Warfare, por exemplo. Ou como eu criava antigamente. Só que com uma... Obviamente, eu tento criar do meu jeito, né? Porque criar do outro jeito, do jeito que outra pessoa já tá fazendo, não tem muita diferenciação. A galera não vai querer muito assistir. Então, eu quero fazer do meu jeito mesmo. E você tava falando, inclusive, antes da gente começar a gravar aqui, né? Que a galera é muito ocupada, né? Dos compromissos e tal. Do Tony Boy, por exemplo, que eu vou entrevistar ainda. Você faz algo além das lives? Você trabalha com um emprego tradicional ou não? Hoje você se mantém e vive... Não, hoje em dia não. Hoje eu vivo só das lives e outras rendas, obviamente, de publicidade e do YouTube. Antigamente, quando eu comecei, eu trabalhava com uma análise de sistema. Eu era... Eu mexia com essa parte de programação e tudo mais. Na época, isso era 2017. 2017 e 2018. E em 2019 foi o primeiro ano que eu falei, cara, eu vou só focar nas lives. Aí eu comecei só focando nas lives em 2019 e tamo aí até hoje, só focando nas lives. E dando muito bom hoje em dia. Que fera, eu também sou formado em programação, em computação. E eu programei durante seis anos. E aí eu abracei essa parada também, né? É um negócio meio louco. Tem que ter bastante coragem. Tem uma parte que envolve, né, cara? Tem que ter muita coragem, cara. Porque em 2019, eu recebi uma proposta muito boa na época. Que, tipo, aqui em Goiânia é muito difícil encontrar uma proposta dessa. E eu ainda não tinha nem me formado, sabe? Então era um negócio que eu ia conseguir mais do que aquilo quando eu me formasse. Então, assim, eu larguei um negócio que era certeza pro negócio que não era certeza. Era um negócio muito, tipo, como é que chama? Na época até era, tipo, tinha algumas paradas da Mixer. Porque em 2019 eu tava na Mixer e ele tinha algumas coisas que os sparks, né? Que faziam, ajudavam muito mais. Mas eu fui pra um negócio que poderia estar totalmente errado. E o outro que era certeza eu acabei, tipo, largando de mão. Então, assim, é na cara e na coragem mesmo. Tem que seguir o coração, né? Tem que seguir o coração, cara. O bagulho é doido, como eu diria. Olha só. Reparando na identidade visual do seu canal, percebemos como o Avatar é a figura de um cowboy mais moderno. Vamos dizer, chapéu, óculos escuros, armas nas costas. Você usa, inclusive, a skin do cowboy no COD. De onde surgiu essa inspiração? Na verdade, isso é até underground, assim, pra muita gente hoje. Mas tinha um vídeo lá no meu canal, se vocês forem dar uma olhada, que tem um vídeo que é o vlog do Rei do Gado. Lá tem um... Onde eu tô na fazenda dos meus avós, né? Fazenda da minha família lá. E aí eu falo algumas coisinhas e tal. Mostro até um videogame antigo que a gente tinha lá. Isso era... Eu nem lembro mais o ano que é isso. Mas esse feed até hoje tá lá no canal. E aí meio que pegou ali com o grupo de amigos que eu tenho ali da Instinct Family. Pegou esse meme, na época. E aí eu usei esse. Usei o do próprio monstro que veio do Left 4 Dead, tá ligado? Que a gente jogava muito. Left 4 Dead 2 e 1. E o cowboy, na verdade, ele veio porque em 2017 tinha o PUBG. E aí teve um animador que era até conhecido do meu amigo Jeff. Que fez uma anima... Uma... Como é que chama? Uma figura dele, né? Animada. E aí ele fez uma parada meio que... Como é que eu vou dizer? É... Meio que caricato, né? Deixa eu até mostrar pra você aqui, ó. Eu uso até de papel de parede. Porque hoje em dia eu não mostro muito esse negócio. Mas aqui, ó. Se você for ver... Aqui tem um negócio do WhatsApp na frente. Mas olha aqui, ó. Tipo, até o... Eu nem sei se eu tenho essa imagem mais. Então, por exemplo, tem aqui, ó. Ele... O meu personagem. Beleza. Se você quiser me mandar no WhatsApp, depois o editor põe na tela... Vou te mandar aqui pra você, ó. Beleza. Beleza, porque aí eu ponho... Dá pra galera ver, é... Tem no seu canal do YouTube também. Tem no canal das lives a imagem, né? Do Rei do Gado. Sim, sim. Tem aí... E ele fez um personagem que envolvia, por exemplo... Ele tava... Na época tinha... Se eu não me engano... Foi o primeiro drop da Twitch no PUBG. Aí tinha uma camiseta da Twitch. Umas coisas da Twitch no PUBG. E aí eu pedi pra ele botar as armas que eu mais curtia. Que era a M4, se eu não me engano. E a AWM. Aí ficou o personagem, assim. Aí dali pra frente eu segui essa vibe do Cowboy, porque é legal. E você falou do monstro no Left 4 Dead. De onde que surgiu mesmo? Foi do Left 4 Dead 2. A gente tava jogando também num canal. Isso aí na época eu acho que eu não fazia live ainda. E aí a gente tava jogando... Gravar pra um canal que era também do nosso grupo, que era o Death Pro Play. Aí a gente foi gravar o Left 4 Dead juntos. E aí de vez em quando aparecia aquele tanque, né? Aquele monstrão grande. Aí os caras ficavam me zoando que... Na época eu tava fazendo academia. Tava fazendo academia e falava... Vai ficar que nem esse monstro aqui. Aí ficava me zoando com isso. E aí pegou, sabe? Aí eu curti. Aí foi indo até hoje. Até hoje. É um monstrão. Ah, entendi. É um monstro. Entendeu? Foi até isso. Stole, eu pude observar no seu canal vídeos sobre Black Ops 1 e 2, COD e Mobiles, dentre outros. Deixando claro que COD é um FPS que você curte. Quais outros CODs você já jogou, além do Modern Warfare e Warzone? E qual você gostou mais? Cara, eu joguei o... Eu jogo desde o COD 4. Mas depois de muito tempo eu joguei os primeiros, né? O COD 1, 2 e 3 e tudo mais eu joguei. Mas eu tive a oportunidade de jogar todos. E por um bom tempo eu acho que eu joguei todos, assim. E consegui jogar todos por um bom tempo durante a vida útil de cada um. Só que, infelizmente, eu joguei muito pouco o Infinity Warfare porque tava na época do PUBG, se eu não me engano. E eu não curti muito o jogo. E hoje em dia, o meu jogo favorito, o meu COD mais favorito é o Black Ops 1, cara. Eu curto muito o Black Ops 1 e o 2. Mas o Black Ops 1 eu curto mais porque ele tem uma história meio... Principalmente a campanha dele. É muito legal a história do... Como é que chama? Porque envolve Guerra Fria, envolve algumas paradas que eu curto muito de história. E eles têm uma parada mais... Como é que chama? Como é que eu vou dizer? Meio obscura e tudo. É muito legal, cara. Então o Black Ops 1 é... Eu recomendo até a galera que nunca jogou, puderem jogar. É muito legal. A campanha do Black Ops 1 é uma das melhores que tem. E tem umas paradas que até hoje você não vai ver em nenhum jogo de campanha. Você não vê, cara, que tem, assim. Por exemplo, você controlando um avião, aqueles Blackbirds. Você controla pra pegar os inimigos. É muito foda. É muito foda mesmo. Então o meu favorito é o Black Ops 1. Beleza. Nesses codes. Suave. Você sempre postou vídeos de gameplays no YouTube. Suas lives são atrativas pra muita gente por conta da sua habilidade mecânica, game sense, comunicação dentro do jogo e etc. Quando foi que você percebeu que conseguia jogar num nível acima da média? Cara, eu acho que eu percebi isso depois de começar a jogar bastante Black Ops 2 no PC. Não Black Ops 2, foi em 2012, cara, se eu não me engano. Em 2012 eu tava jogando entre o PC e o console. E eu jogava muito console na época, porque o PC não era bom e tudo mais. Aí eu comprei um PC na época e comecei a jogar no PC. Aí eu falei, cara, dá pra jogar melhorzinho aqui. Aí eu fui pegando a manha. Foi até na época, isso é até engraçado, porque foi uma época que eu encontrei... Eu jogava com o Mavi. Não sei se você conhece o Mavi, acho que ele joga no Phase hoje. E ele era muito viciado no Black Ops 2. Era um moleque que eu encontrei, ele achava até estranho, porque a habilidade do cara era muito absurda pra época, né? E assim, eu comecei a jogar melhor no Black Ops 2. E eu comecei a falar, porra, mano, dá pra jogar melhor isso aqui, hein? Aí eu comecei a melhorar nessa época. E aí eu peguei até o Prestige Master no Black Ops 2, no console e no PC, na época. E aí dali pra frente que eu comecei a jogar no PC e melhorando, cara. Obviamente eu melhorei mais, se eu não me engano. Eu comecei a melhorar mais no PUBG, porque o COD foi piorando a cada ano, né? Até mais ou menos a época do PUBG. E aí eu fui jogando outros jogos e tudo mais. Tava mais me divertindo até mais ou menos a época que o PUBG lançou. E dali pra frente eu comecei a jogar pra valer, pra melhorar a gameplay. E o PUBG, ele dá muita noção pro jogador, né? Pra mim é o... Pelo menos no começo, né? No lançamento. Hoje já tem algumas coisas um pouco mais avançadas. Dá pra você pingar, marcar. Minimapa um pouco mais rebuscado. Mas no começo ele era muito hardcorezão, né? Você precisava desenvolver um game sense. Você precisava sentir todo o mapa em volta. E aquela coisa, você toma um tapa ali de carrazinha, você tá no chão e você perdeu todo um tempo de loot. Às vezes você morre sem matar ninguém, entendeu? Pra maioria dos casuais, ele é muito punitivo. E pra galera que é mais habilidosa, é um desafio grande também, né? E ajuda nos outros jogos. Nossa, o PUBG, se eu não me engano, cara. Eu curtia muito a vibe. Eu joguei o H111 até por um tempo. Mas ele era meio arcadezão, né? Mas o PUBG, ele tinha uma parada que até hoje eu curto muito nele. De vez em quando eu tenho até vontade de voltar a jogar. Mesmo não tendo mais servidor BR praticamente. Porque quase não jogam mais brasileiros. Mas o legal dele é o ser difícil, tá ligado? Você chega no jogo... Por exemplo, se eu chegar hoje pra jogar, eu vou morrer umas 200 vezes e não vou fazer nada no jogo. Porque o negócio é até você pegar a vibe do mapa. Você entender onde você pode andar, onde você não pode. E pegar o record das armas. E saber qual a tétima que você vai usar. Qual o acoplamento que você bota numa arma que fica melhor. Tipo, antigamente era até mais fácil. Isso porque era muito limitado. Tinha, tipo, muito menos armas. Tinha muito menos a tétima. Mas hoje em dia tem muita tétima no jogo e tudo mais. Então fica até mais difícil pra galera que quer começar a jogar, por exemplo. Por isso até é muito difícil jogadores novos começarem a jogar o PUBG, né? Não é... Pode até ter, mas é difícil. Mas o... Mas é por isso que o Warzone é tão... Mais fácil, vamos dizer assim. Porque tu chega no Warzone, tu desce. Talvez pegue um computadorzinho, pegue um contrato. E tu pega a arma do chão e já tá usando a tétima lá. Você não precisa fazer nada. Entendeu? O negócio é isso. E botar a placa também é muito intuitivo também, né? É muito simples. Ah, tirando o minimapa... E vai ficar com o corrupolete, né? É, a pessoa pinga no minimapa. Tem vante, tem... A própria caçada mostra onde o cara tá. Então você tem sempre um objetivo, né? O PUBG é... Eu joguei bastante PUBG, sobretudo no começo. E eu ficava muito perdidão, né? Justamente igual você falou. Você precisa de umas 200 vezes caindo de morrer pra você ter esse feeling. Bom, aproveitando esse cenário, você já teve alguma passagem por cenário competitivos profissionais? Organizações disputando prêmios, gaming houses, etc. Se não, gostaria de participar de algo assim ou prefere focar em lives? Vou te falar que em 2000 e... Cara, e que eu não vou lembrar muito bem, mas eu acho que em 2017 eu jogava... Eu comecei a jogar Rainbow Six. Na verdade eu jogava Rainbow Six até antes de 2016. Em 2016 eu viajei pra Portugal e eu jogava Rainbow Six desde o começo. Rainbow Six Siege, né? E aí quando eu voltei de Portugal eu falei, cara, eu gostaria de jogar esse jogo num nível elevado, né? Aí eu encontrei uma galera pra jogar junto, né? Que até hoje a gente é brother. E aí a gente começou a formar um time e esse time foi dando certo. Obviamente a gente foi tirando algumas pessoas porque, tipo, tinha outras coisas pra fazer e tudo mais. E a galera que queria focar no jogo, a gente foi seguindo o caminho, né? Isso antes do Rainbow Six começar a ser profissional, do jeito que era na época, né? E aí quando começou a ter os campeonatos profissionais, tipo, ter a Pro League e tudo mais, eu já tava no time da AT, né? Que foi um time que, infelizmente, eu era o único maior de idade na época e não tinha essa parada das regras de maior de idade naquela época, né? Hoje em dia ainda tem, obviamente. Até porque envolve dinheiro e tudo mais. E contrato e isso tem que ser maior de idade. E aí eu era o único do time que era maior de idade. E aí era capitão do time também. Eu era em game leader. E acabava que eu jogava junto com os moleques, levava os moleques pra frente. E acabou que a gente até tinha um time que a gente ganhava dinheiro com isso e tudo mais. A organização pagava a gente. Só que acabou que teve, quando chegou a Pro League e tinha que ser maior de 18, a gente teve que desbandar o time inteiro. E nessa época eu já tava meio desanimado com o jogo e tudo mais. Aí veio isso e meio que foi o estopinho. Eu falei, ah, cara, tô de boa, vou fazer outra coisa. Vou jogar PUBG, vou focar em outra coisa. Tô afim de fazer outras coisas agora. Foi até a época que, no final disso, a galera tinha me mostrado a Galão Z1 e o PUBG tava começando a estourar um pouco. Não tinha estourado ainda daquele jeito. Mas aí eu comecei a jogar o PUBG naquela época. Foi até, acho que foi nas primeiras seasons, nas pré-seasons, né? Porque não era bem season no PUBG. Eu até peguei top servidor e tudo mais. Porque eu tava muito viciado na época do PUBG. Mas eu joguei, eu joguei profissionalmente no AT, no time da AT, no Rainbow Six, por muito pouco tempo. E aí eu meio que larguei de mão e não quis mais jogar. Hoje em dia eu não tenho muito interesse. Eu tenho mais pelo entretenimento mesmo. Tipo, que nem hoje o Shroud faz, né? O Shroud não tá nem um pouco afim de mexer com essas coisas mais. E eu tô meio que na vibe dele também. Eu tô bem fora mesmo de mexer com ele. O Shroud, por exemplo, disputa showmatch, né? Assim como vocês fazem um pouco nos campeonatos da Activision, né? De streamers, correndo atrás de Kiwi e tal. É interessante. Muitas vezes, pela quantidade de pessoas no chat, aspectos internos do jogo ou da nossa vida cotidiana, a gente acaba se irritando. Você se diria um cara controlado ou um cara nervoso? E este seu comportamento é algo que passa pra dentro do jogo? Ou você consegue se controlar bem? Cara, eu vou te falar que eu me considero um jogador bem controlado, assim, em tudo. Tem hora, obviamente, que a gente dá uma estouradinha. Eu, pelo menos, tento não transparecer isso. Porque isso atrapalha também jogando. Como eu joguei essa parada do competitive, eu joguei por muito... Tipo, a galera vai falar, ah, foi pouco tempo. Pra quem joga competitive não é tão pouco tempo assim. Até porque eu era game leader, então eu sei muito bem como é que é. Tá ligado? Essa parada de jogar contra um time ou ficar puto por causa de alguma coisa que até não tem nada a ver com o jogo. Então é um negócio que eu sei muito bem como me portar jogando. Por exemplo, eu tô jogando, eu estou jogando. Não vou ficar, tipo, pensando em outra coisa e tudo mais. Pode até rolar, mas é muito difícil, sabe? Não é à toa que, por exemplo, eu tava jogando aquele negócio, eu tava rolando... Acho que você fez a coisa da análise do jogo lá de... Sim. Acho que era cinco conto lá, né? É. E, cara, pra mim, o jogo é assim. Tá rolando alguma coisa? Mano, beleza, vamos jogar, velho. Eu vou pra jogar. Eu não vou ficar... Eu realmente não fico nervoso por conta disso, porque eu participava de campeonato que rolava mais do que isso. Então não tem por que ficar nervoso. Entendeu? Foi, inclusive, daquela lá que eu, por acaso, eu falei assim, ah, não dá pra saber o que tá passando na cabeça do Stolen. Um dia a gente tem que perguntar pra ele. Aí surgiu o convite, que até comentou lá, se um dia você quiser conversar, que culminou nessa entrevista, né? Porque aquela análise foi muito interessante. Porque o Stolen, ele não olha pro chat hora nenhuma. Ele fica aqui na tela, muito focado, quieto, dando cal, precisa. E é muito assim, o Paranga tá dando risada pra caralho lá com o colega dele e tal. Ele é loucado. E o Stolen assim, calma aí, galera. Calma aí, galera. Pá, pá. E matando, e mata pra caralho. Se não me engano, mata 40 pessoas. E aí, no final da partida, você desaba, assim. Você descarrega o pente do cara que tá no chão e fala, aê, porra, bate na mesa. Aí vai tomar água, não tem água no copo. Aí você olha assim pro lado, dá pra perceber que você, tipo, lavou a alma mesmo. Aí, tipo, entendeu? Foi a hora que eu questionei. Eu falei assim, caramba, o cara é frio mesmo e, tipo, nada atinge? Ou é aquele fluxo, né? Que tem gente que quando concentra e entra, parece que é num túnel. E só vai pra frente, entendeu? E concentra aquele nível de concentração que é absurdo, que aumenta o seu rendimento. Parece que é muito dessa forma que você se comporta, né? É, eu sou dessas, cara. Tipo, quando eu tô... Por exemplo, na época, isso eu usava até na época que eu programava mesmo. Quando eu chegava, a galera até achava estranho quando eu tava programando, porque eu meio que me perdia em volta. Tava sentado na mesa, assim. Eu botava o fone pra ouvir música e ficava ali, tipo... Sem deixar eu ficar quatro horas e não falava com ninguém. E era assim, sabe? Então é um negócio que eu... Quando eu entro no foco mesmo, eu entro no foco. Tipo, se eu tiver que tá focado, eu tô focado, sabe? E principalmente quando eu tava resolvendo coisa que, tipo, ia demorar muito tempo, ou precisava ficar prestando muita atenção e tudo mais. Então, tipo, ainda tava mexendo com o banco... Tinha que mexer com o banco de dados, essas coisas. Então era tudo assim, cara. É foco 100% que eu tenho. Show de bola. Show de bola. Já tive experiências com isso também. Pela Twitch afora, quando a galera fala de um squad pra representar o Brasil, hipoteticamente, né? Se surge alguma coisa do tipo, Os nomes citados com mais frequência são Nine, Tony, Stolen e Zigueira. Isso assim, já perguntei várias vezes. O pessoal direto chega e começa a falar sobre isso no chat. Enfim. Como você se sente em ser colocado nesse time? Já jogou com todos eles? E se já tiver jogado com todos eles, se deu bem nessa jogatina? Cara, joguei sim com todos eles. Joguei com o Nine. Nine eu acho que foi talvez o que eu mais joguei. O Tony eu joguei muito pouco, mas ele é um moleque firmeza. Tipo, pra caralho. E ele joga bem pra cacete também. Assim como o Nine. Mas assim, a gente joga muito pouco junto. Eu, o Nine, o Tony. O Zigueira, eu consegui jogar com ele um dia, porque como ele faz live de tarde e eu começo a fazer live no final da tarde, é difícil meio de vez em quando a gente bater os horários pra jogar. Mas eu consegui jogar com ele em alguma jogatina. Só que tava tão bugado o jogo, tava tão lagado, que não deu pra gente jogar tanto assim, mas jogando, trocando ideia e tal. Então não rolou muito. Mas assim, todos eles ali, eu já assisti live de todos eles, eu gosto muito da jogatina de todo mundo. O Zigueira talvez é o que mais parece mais com a gameplay que eu jogo, tá ligado? Porque eu sou o ruchador, entre aspas, mas eu gosto de ficar também naquele negócio. Tipo, eu não vou ruchar no cara, sendo que a área tá vindo. Não tem sentido. Entendeu? Então eu vou mais na estratégia de vez em quando. Obviamente eu vou fazer umas burrices de vez em quando, mas faz parte. Mas eu acho que é legal estar nesse time que a galera monta, mas tem que lembrar também que envolve uma coisa que a gente tem que lembrar, que o time de Battle Royale, ele tem que estar muito sinérgico, vamos dizer assim. Ele tem que ter uma sinergia legal. Porque ter dois caras que rucham e dois caras que não rucham, talvez tenha que pensar, porra, talvez não seja tão interessante. Será que todo mundo ruchando é bom? Será que todo mundo que não rucha é bom também? Então eu tenho que saber. Porque a galera, a gente bota talvez a galera, todo mundo no mesmo time, porque tem habilidades parecidas no sentido de bala e tudo mais. Mas tem que pensar na estratégia também de gameplay, sabe? Isso é uma parada que a galera não pensa muito. Pensa mais no skill mesmo. E é uma parada que pelo menos eu que joguei competitivo por muito tempo, eu pelo menos vejo de uma maneira mais geral. Que não adianta você botar cinco caras que jogam, por exemplo, no Rainbow Six, que jogam de um personagem, e aí bota, ó, você vai jogar com esse personagem, só que os outros não vão jogar com o mesmo personagem. Vai ficar uma bosta, tá ligado? No final das contas. Entendeu? Então tem que pensar um pouco também nesse geral. O time eu acho que ficaria bom, eu concordo, mas tem que pensar, pô, será que dois ruchando e dois ficando mais ou menos assim na estratégia seria interessante? Será que todo mundo na estratégia não seria melhor? Entendeu? É tipo isso. Às vezes você dividindo o esquadrão assim, na mentalidade, né? Tendo mentalidade diferente, você acaba até incomodando. Por exemplo, se a pessoa quer ficar um pouco mais de longe na marcação, à média distância, ou com o sniper, e dois vão na frente ruchando, essa galera que ficou mais na contenção, ela fica mais desprotegida. Você marca menos ângulos, você absorve menos possibilidades. Eu entendo completamente o que você está falando. Sim, mas é bem isso. E aí, olha só, essa é a última questão. Parece que a questão das trapaças em game está tomando uma dimensão muito maior do que deveria. Ouvi dizer de viewers seus que a sua posição é que este fato poderia minar a vida útil do Warzone. É esta mesmo a sua visão para resolver, remediar? Qual a sua visão, ou se tem alguma sugestão para resolver, remediar esse problema? Uma coisa que a galera talvez vai comentar sobre isso, e vai falar, não, o Stony é o que mais chora pra chita. Cara, eu vou te falar um exemplo muito claro, e eu tive a oportunidade de viver essa época. Eu joguei o PUBG, eu obviamente parei de jogar o PUBG um pouco depois que começou essa onda de cheaters na época do PUBG. Teve até uma época, não sei se você vai lembrar, que os chineses entravam no servidor e ficava um time inteiro de 20 caras andando assim, ó. E acabava com o jogo, praticamente. Isso era de madrugada, na maioria das vezes. Então era um negócio que... É a camiseta vermelha. Então era um negócio que a galera não percebia. Tipo, hoje em dia talvez não perceba, mas cara, cheater acaba com o jogo, cara. Se uma hora você perceber que tá tendo muito cheater, eu pelo menos, não tem sentido eu ficar melhorando o meu jogo todo dia e chegar num dia o cara chegar a me matar de HS através da parede e eu ver, pô, que merda, mano. Tipo, treinei dois meses pra morrer pra um cara que tá cheatado porque começou a jogar hoje. Porra, é meio frustrante, né? Então tipo, não só pra mim. Se eu digo, tipo, pra mim... É lógico que os caras vão falar assim, Ah, mas tá chorando aqui, não sei o quê. Cara, mas é lógico que vai reclamar, cara. Você tá treinando há dois meses, você gastou o tempo da sua vida treinando um negócio. Obviamente, eu tô streamando, eu não treino fora de live, mas eu tô gastando o tempo da minha live pra entreter e aí a gente tá tentando fazer uns negócios diferentes e aí chega um cara que tá cheatado, você tá tentando fazer um negócio diferente, ele te mata porque tá cheatado, entendeu? E é um negócio que mina o jogo totalmente, acaba com o jogo e tudo mais. Infelizmente, não tem muito o que fazer, né? A gente só... A gente acaba aceitando, né? Hoje em dia eu sou muito mais... Eu já desisti de reclamar mesmo, eu só falo... Eu só pego por fora, né? Eu pego o interno meu, pego o clip, mando pra Activision e eles resolvem. Agora eu não falo mais nada, cara, porque depois a galera fica falando que é choradeiro e tudo mais. Mas se fosse com ele, ele pensaria diferente, é o que a galera não pensa. Não, aí que a galera não sabe que, tipo, quando é com você, é com eles também. Porque a pessoa tá ali, não é porque o Stolen tá reclamando que não vai acontecer com você, né? Todos somos jogadores de Warzone, todos somos fãs. A pessoa que fica falando assim, ah, o Stolen tá de chororô, não pensa, né? Que esse cheater, ele vai continuar jogando, ele vai entrar no seu jogo. Inclusive, nós tivemos casos aqui no Brasil de cheater que ficava dando ghost em streamer. Não sei se aconteceu com você, mas aconteceu com streamers menores, aconteceu com o Spell, que é top 1 de kill no PC, aconteceu com o RZ, aconteceu... Era o mesmo cara, o cara logava na hora da live dos caras, via quem tava online na Twitch e ficava dando ghost pra cair junto e ia atrás dos caras no mapa, o cara sabe onde é que tá todo mundo, e matava com um headshot de AX-50 loucadaço. E... E uma outra coisa também que a galera não entende é que você tem que pensar... Vou dar um exemplo mais claro ainda. Isso é do Warzone, cara. Eu, no início do Warzone, acho que foi umas duas semanas depois, eu estava jogando... Eu tava jogando solo, ou tava jogando duo, junto com o Hayashi, que é um brother meu, e a gente encontrou um cheater, ele matou a gente, eu bloqueei esse cara. Eu acho que... Aí começou a ter uma onda de banimento. Aí deu aquela merda, você vai lembrar agora, que baniu muita gente injustamente. Sim. Sem motivo, né? Sim. E aí, eu tenho quase certeza disso, cara, porque a gente trabalhou em programação, você talvez vai concordar comigo. Eu duvido que eles desbaniram somente a galera que foi banida injustamente. Eu tenho certeza que eles pegaram o banco de dados e deram update e desbaniu todo mundo. Porque não tem muito como eles saberem quem foi banido por cheat e quem foi banido por não cheat. Porque talvez o cara que foi banido, por exemplo, injustamente, tava escrito lá, é cheatado pra eles. Sim. Então, assim, não tem como eles descobrirem por que o cara foi banido. Entendeu? Então, eu tenho quase certeza que eles desbaniram todo mundo. E aí, na hora que foram jogar, a hora que... Não é à toa que quando rolou essa coisa dos banimentos, tava bem de boa. E quando desbaniu todo mundo, começou a aparecer a galera de novo. E esse cara que me matou, acho que um tempo depois que começou a desbanir a galera que foi injustamente, ele já tava bloqueado na minha lista desde o início do Warzone, cara. Que ele tinha cheatado no início que eu morri, sabe? Então, tipo, eu até achei estranho porque eu falei, mano, esse nome é peculiar, né? E aí, eu fui dar uma olhada, eu falei, pô, vou reportar e vou bloquear ele. Aí, ele já tava bloqueado na minha lista. Eu falei, caraca, mano, olha isso. O cara foi banido no início e tava cheatando de novo porque ele provavelmente foi desbanido. Sabe? Então, é um negócio que não faz muito sentido pra mim. Uma coisa que... E aí, não faz sentido a galera falar também que, ah, eu tô chorando. Cara, se chegar numa partida que você tá jogando e tu tá com 20 kills e o cara te mata, eu acho que eu tava com... Quando eu morri de novo, eu tava com umas 23 kills e o cara me matou e eu vi que ele tava cheatado. Pô, você não vai reclamar disso? Pelo amor de Deus, cara. Ninguém tem sangue de barata, brother. Desculpa. O ser humano não tem sangue de barata. Exatamente. A questão é que tanto esse cara brasileiro foi chamado pro Discord de um dos streamers e os caras bateram papo com ele e falaram assim, como é que tá esse negócio? O que você usa? Como é que ele é desenvolvido? Como é que funciona? O cara tirou a informação dele. O cara falou tudo na live. Né? E esse cara dando gol é sempre o mesmo cara. Ele é reportado diversas vezes. Ou seja, o sistema de report obviamente não funciona porque isso tem mais de mês já. Né? Ou as ban waves estão muito espaçadas. Então o Activision tem que tomar alguma medida. E teve outro gringo que cheatou e o streamer chamou ele pro Discord e falou assim, entrou na verdade no lobby da pessoa, né? Pediu pra entrar no jogo e falou pelo chat do jogo e fez algumas perguntas também. E o cara falou, ó, conta free no Warzone é mais fácil de ser banido. Quando você compra o jogo eles te dão todo o benefício da dúvida possível e a conta não é banida. Então assim, a gente não sabe exatamente se é assim. Mas obviamente tem coisa acontecendo aí que tá muito braba porque realmente é muito mais comum do que a gente gostaria nessa questão dos cheaters. Recentemente, eu acho que ontem inclusive me mandaram um print screen eu vou fazer um vídeo sobre isso. Teve uma nota da Activision deixando, falando que a política deles de anti-cheat tava mais rigorosa e quais são os termos lá que até skin change é considerado cheat que até... Enfim, qualquer programa third party tem gente que usa coisa pra mudar vibrancy no monitor e tal. Então eu já não me arrisco com mais nada desse tipo de... Me falaram do Vibrancy Gui, né? Que é um programinha pra você deixar mudar a saturação. Ele não mexe nada do jogo, mas é third party eu nem recomendo eu pensei em fazer um vídeo sobre isso. E a Activision mandou uma nota atualizando a comunidade nesses termos. Tomara que melhore. Não é mesmo, Stoli? Porra, eu quero que melhore, cara porque esse jogo tem muito potencial, cara e não só... E eu acho que o mais legal também desse jogo é que como o Fortnite que tem a Seasons e tudo mais você consegue fazer por exemplo uma Season totalmente diferente da outra pra gente tá jogando aqui o Warzone e se lançar um COD novo agora e ele ser por exemplo de Guerra Fria porra, eu adoraria jogar um Warzone de Guerra Fria, tá ligado? Porque eu tô jogando com umas armas antigas e tudo mais então eu realmente espero que melhore, cara eu só quero que melhore quando eu tô chorando não é pra reclamar tipo, que o cara é melhor do que eu porque quando eu morro pro cara que é melhor do que eu eu fico muito feliz, cara porque aquele cara ele jogou melhor do que eu ele treinou mais que eu ele fez uma jogada melhor e provavelmente quando eu jogar com um cara que seja no mesmo nível eu provavelmente eu vou sacar como é que eu vou jogar contra ele eu realmente reclamo pra galera prestar atenção no nome da pessoa pra se encontrar na partida ficar ligado pra reportar também sabe e não ficar essa merda e a galera também acha que só porque se você tá reportando você tá banindo o cara não, cara report não é ban report você tá mandando pra galera lá na Activision eles vão olhar ó, tem um cara aqui que tá sabendo muito report aqui, vamos dar uma olhada do que esse cara tá fazendo entendeu você não tá banindo o cara então se você realmente achou que o cara era cheater reporta, cara mesmo que você mesmo que ele não seja porque a Activision não vai banir o cara porque ele não ele não tá cheatado entendeu eles sabem como é que funciona esse negócio eles não são bestas é, um especialista vai bater o olho naquilo e vai decidir se é errar aqui ou não né, suave e o bloco também ajuda né, Stoli porque quando você cai no mesmo lobby do que o cara que tá bloqueado ele te dá um warning talvez seja um dos negócios que mais ajude na verdade nossa, ajuda demais cara, ajuda demais então é isso aí brotherzinho muito obrigado pela sua presença você tem aí um recado pra quem tá acompanhando essa entrevista pra quem te acompanha nas lives manda aí pra comunidade da Twitch te seguir sei lá dar o seu salve não, eu vou dar eu só quero eu só quero pedir pra galera aí, a galerinha que quer melhorar no jogo cara, não desiste porque o Warzone é um jogo que ele cabe muitas formas de jogar né, obviamente a galera vai reclamar de alguns modos de jogo aí, eu também não curto muito mas enfim mas cara, joga do jeito que você quiser se diverte e joga com a arma que você quiser e a verdade é que você quer melhorar com tal arma ou quer melhorar no jogo infelizmente não tem não tem nada que vai fazer você melhorar a não ser você cara, não fica procurando o atalho porque o atalho ele não vai ser um negócio que vai ser um negócio da hora pra você e na maioria das vezes não vai ser justo pra você e com certeza não vai ser justo pro outro que infelizmente é os cheats e tudo mais joga na moral treina o seu jogo uma hora você vai melhorar não é um negócio que acontece toda noite por dia eu tô jogando há mais de sei lá em 2020 eu jogo desde 2012 no PC sabe, tem 8 anos que eu jogo no PC tipo, da maneira que eu jogo hoje em dia e hoje em dia eu ainda me considero um bosta entendeu então assim tenta assim achar que você não vai se tornar um cara foda de ontem pra amanhã tá ligado não vai não vai mesmo é isso aí valeu Estolim pela presença obrigado vocês que acompanharam aí deixe seu like compartilhe se inscreva no canal nós temos lives todos os dias em twitch.tv barra joga como ogro beijo do ogro até a próxima e beijo do monstro beijo do monstro valeu